E olha, vamos agora atualizar para você de casa os números aí com relação ao coronavírus aqui em Santa Catarina. A gente teve agora no fim da tarde uma coletiva de imprensa. O governador falou hoje durante essa coletiva aí de algumas situações além dos números, né? Por exemplo, alguns municípios do Meio Oeste, Extremo Oeste, mais especificamente, aqueles que pertencem à Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, que estão tendo um aumento muito grande no número de casos regionalizados. Esses municípios, em reunião hoje com a Secretaria de Estado da Saúde, concordaram em regredir em algumas liberações que foram feitas, né? Ou seja, aquelas medidas que foram sendo afrouxadas, liberadas, vão ter que voltar atrás. Serão obrigatórios o uso de máscara em todo o local público por lá, aferição de temperatura nos supermercados, que ainda não era obrigatório, né? No Oeste, Extremo Oeste. E, além disso, o comércio não essencial vai ser fechado por 14 dias, assim como os serviços públicos estaduais e municipais que não possuem data para retornar. E isso tudo por quê? Os casos começaram a aumentar novamente. Então, esse tipo de situação, de ter que voltar atrás, é realmente preocupante, viu? Vamos dar uma olhada agora nos números que foram confirmados hoje? Em Santa Catarina, temos 3.082 casos de coronavírus. São até o momento 63 mortes decorrentes aí da doença em 34 municípios do Estado. Então, ontem nós tínhamos 59 mortes, hoje, portanto, esse número saltou para 63. É o dia em que a gente vê esse número aumentar mais, desde que a gente começou a acompanhar esses números e essa mudança no cenário. Nesse momento, 119 pacientes estão internados, 62 confirmados e 57 com suspeita, né? Mas é que os médicos já conseguem avaliar aí pelo quadro se o paciente está ou não com coronavírus.